Porque quando Deus diz assim, eu vou cuidar de você Deus não quer que nenhum rico tome a glória Ei, tu não sabe Mas tem boleto que só tá alto Que é pra ninguém da tua família poder pagar Pra depois não dizer que foi eles que te abençoaram Deus está dizendo A dor da tua história, eu faço parte dela Mas a vitória também será para a minha glória A vitória também será para a minha glória É por isso que tem gente que podia te dar tudo Mas vai te despedir com pão e água Porque liberdade não tem preço Preste atenção Você tá reclamando tanto pelo que você perdeu Que você não está vendo o que você ganhou Você tá tão triste pelo que fizeram contigo lá Que não está conseguindo ver o que Deus está fazendo contigo aqui E sou um menino determinado Morava em uma região onde a escassez de recursos Era uma realidade diária para muitas pessoas Sem família para me cuidar Eu me vi sozinho em um pequeno abrigo improvisado Feito de pedaços de madeira e lonas velhas A fome era constante e cruel Mas eu não perdi a esperança Levantava-me todas as manhãs Com a determinação de encontrar algo para comer Mesmo que fosse apenas uma pequena porção de alimento Explorava os arredores em busca de ajuda Vasculhando os lixos em busca de restos de comida Pedir auxílio às pessoas que passavam pelas ruas Tornou-se uma rotina constante No entanto, a maioria das vezes Minhas tentativas eram em vão Enquanto lutava contra a fome Encontrei bondade no meu caminho Uma senhora idosa Chamada Dona Maria Percebeu minha situação difícil E decidiu ajudar-me Ela abriu as portas de sua casa modesta E ofereceu-me uma refeição quente todos os dias Dona Maria tinha um coração generoso E, a OS poucos Tornou-se uma figura materna para mim Ela me ensinou a plantar alimentos em pequenas hortas Compartilhou suas histórias de vida E me deu um lugar seguro para chamar de lar Com o tempo, consegui superar a fome E encontrei esperança novamente Aprendi habilidades valiosas Como cuidar de uma horta E preparar minhas próprias refeições Essas habilidades se tornaram fundamentais para mim E também ajudaram Dona Maria Fortalecendo o vínculo entre nós Minha história é um exemplo de resiliência e superação Nunca esqueci os dias em que passei fome Mas encontrei uma nova família na bondade de Dona Maria Prometi a mim mesmo que um dia Ajudaria outras pessoas que passaram por situações semelhantes Ao longo dos anos Dediquei minha vida a auxiliar crianças em situação de vulnerabilidade Oferecendo abrigo, comida e esperança Construí um abrigo para crianças desamparadas Onde todos os dias servimos refeições quentes E compartilhamos histórias de superação O menino que passou fome por 43 dias cresceu E se tornou uma inspiração para muitos Mostro ao mundo que é possível superar adversidades Encontrar esperança e fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam Minha história continua a impactar e motivar pessoas ao redor do mundo Espalhando o poder da compaixão e da perseverança Olhar para trás Vejo que minha jornada é maior do que poderia ter pensado Virei um ídolo para muitos E base para aqueles que sonham em seguir meus passos Se tem um sonho Digo e siga-o com todas as forças Não importa a dificuldade à frente Persista Obrigado por ouvir até aqui Caso queira saber mais histórias como essa Curta e comente quem você quer conhecer um pouco mais